Amores, gente, eu tô tão feliz, tão, tão, tão feliz, que eu acho que todas as pessoas que me amam e que torceram por mim tão felizes, o tanto quanto eu estou. Uma felicidade, independente de ganhar, só de estar sendo indicada, já é uma vitória, já é uma vitória que, sabe, eu não sei nem o que dizer, gente, de tanta felicidade que eu tô, já chorei. Logo que eu comecei a minha carreira solo, me chamaram de doida, que eu não ia pra lugar nenhum, que eu tava morta, que eu só faltava enterrar, jogar uma pá de areia pra me enterrar. Até isso eu ouvi. E quando eu recebi a notícia que eu havia sido indicada pro Grammy, eu pensei comigo, Deus é Deus. Ele não abandona os seus filhos e ele cumpre o que ele promete. E eu acreditei. E é isso, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, quero agradecer a todos os meus fãs que sempre acreditaram em mim, quero agradecer a agradecer a toda a produção do DVD, ao Laécio, ao Catatar, agradecer a Luiz, meu amigo, meu parceiro, a Grailson, a minha família, o meu marido, os meus filhos, a minha gravadora, a Sony.